Fala galera do canal C. Silva Sangue Azul, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para que você possa ter acesso a todas as nossas notificações. Como vocês podem ver, hoje nós estamos num cenário novo. No Gigante da Bambulha, acabamos de presenciar uma bela vitória da garotada do Cruzeiro. Com o primeiro tempo, o tanto incisivo no segundo tempo, com a cara do Adilson Batista segurando um pouco mais, saíram no contatado, fizemos o segundo gol e matamos a partida. Pois, muito bem, nós temos uma volta aí dentro do estádio, entrevistamos alguns torcedores, como já havia dito para todos vocês, este canal é um tanto diferente e de fato ele dá voz aos torcedores da arquibancada. Vamos que vamos, rapaziada, vem conosco e acompanhe as nossas entrevistas do dia de hoje. Como prometido a todos vocês, nós daríamos um pouco mais de voz ao torcedor comum, nem aquele arquibancada que se dispõe a estar aqui no Mineirão e torcendo, empurrando essa nova tomada do nosso clube tão querido e amado. Passando por uma longe de dificuldade, essa reestruturação com essa molecada toda, hoje nós podemos presenciar o primeiro tempo, aliás, estamos no intervalo do jogo, e pegamos aqui um torcedor, um torcedor, para poder representar essa nação que nós temos aqui, do jogo de hoje. Qual é o seu nome? Tiago. Tiago, por que você pode falar para você do jogo? O que você pode analisar? Olha, eu cheguei no estado Mineirão, por vez que a Alassou do Cruzeiro, realmente muitos jogadores eu não conhecia, e fui observando durante o jogo, e alguns atletas me chamaram a atenção. É o número 8, chama Jásson, eu gostei, o número 33, gostei da Neveira, o próprio Tiago, que jogou com o acertão, onde ele teve a infelicidade de errar aquele pênalti lá, que jogou com o O.S. E o O.S. também é o mais diferente, que é o Pabllo, o Léo, o Kaká, o Edson também, e o Rodrigu. Olha, foi um primeiro tempo muito bom, o Rodrigu jogou para frente, muito diferente do ano passado, onde ele jogou porque ele rodava muita bola, tinha muita força de bola, mas era grande adversário. Então, eu já estou vendo um pouquinho de situativo da equipe, de jogar para frente, de mesmo estar na frente do resultado, de tentar fazer o segundo e o terceiro, e consequentemente jogar para frente, não jogar para os lados. O que você acha que nós podemos esperar desse tipo? Você parou no Thiago, o Diogo, logo após, logo a certeza se contundiu, ele saiu da minha aljuntinã, e a gente queria ver um pouco mais desse cadastro, porque mostrou a personalidade, o classismo, sobre o condomínio, e o passe rápido, o que mais chamou a atenção no primeiro momento de hoje foi justamente isso, a troca de passes com rapidez, com velocidade. O que nós podemos esperar desse cruzeiro para o ano 2020? Olha, a expectativa em relação ao ano 2020 é muito grande. 2019 foi um ano muito complicado, e neste ano, o torcedor está com expectativa, a gente sabe que a equipe está sem dinheiro, que o clube está sem dinheiro, que ele vai ter que utilizar garoto, e pode fazer uma bala de escape, onde eles terão surpresos que alguns atletas voltam a ver a destacar, e consequentemente ser vendidos. Depois da competição, na União da Copa do Brasil, o atleta do Brasileiro da CFP, eles sendo vendidos, é, com certeza, vai dar algum valor para o cruzeiro, porque ele está incluindo e fazendo pagamento dessas juros aí, que eles têm hoje. Mas, relacionado à equipe, eu acho que o cruzeiro está fazendo mais umas três peças, mais três atletas mais rodados, mesclando junto com essa garotada, com o Maurício, que já está demonstrando uma adaptação muito grande, com o próprio Thiago também, que demonstrou ser um ataque de área, coisa que ano passado, nem o Sassá, nem o Fred, não estavam conseguindo fazer, ele já fez 15 minutos de jogo, de jogo, né? Conseguiu provar, provar a movimenta bem, é um jogador rápido, mas também não deixa de estar dentro da área para estar organizando. a gente observou ali, a atuação no Edilson, bem no central da defesa, passando poucas vezes na linha do meio do campo, e o Rodriguinho também está um pouco parado demais, mas eu também acho que isso se dá uma movimentação intensa, a garotada, eles têm o Rodriguinho como uma referência, então, automaticamente, não correr, para tentar ele a bola, por isso que você está observando. É, você disse tudo, os agregos mais experientes, os agregos mais velhos, eles vão com mais jogar posicionado, e a garotada que faz o mesmo, indica a volta com a vontade, vão correr para eles ali, e na hora que precisar, um jogador que está fazendo uma piada, uma jogada mais difícil, eles vão tocar nos agregos mais experientes, no caso de você com o Rodriguinho e o Edilson. Falando do Edilson, já no ano passado, ele foi muito mal, hoje eu quero ser desculpado com os agregos e eu tenho certeza que ele está dentro dele, ele vai ter um ano dele, então, eu espero que a gente tenha um pouco de paciência, né, já deu um pouco de ser bastante tempo, porque ele falou, bateu a pauta, ele está bem condicionado, e eu tenho certeza que esse ano ele vai ajudar muito a fazer. E o Ricardo está lá, rapaziada, não apoiar o Edilson, independente, se ele quis sair, então, se ele não quis sair, o que importa é que ele ficou, não nos levou na justiça, que realmente nós estamos fugindo, estamos correndo disso, né, mais uma na justiça, não vai ser boa coisa, então, vamos apoiar, vamos cantar o nome dele também, assim como nós estamos hoje, o nome do Fábio, o nome do Léo, eu acho que o Rodrigo também merece um voto de confiança, e a você eu dou muito cuidado, e o resultado mesmo, e se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e você que está aí do outro lado, não está inscrito ainda, É Silva Sanga Azul, com toda a sua versatilidade, a gente observa sempre a presença da torcida feminina, e não podíamos deixar passar, sem trazer a visão, a visão feminina para o futebol, a gente sabe que tem muito preconceito, no que diz respeito às mulheres no meio do futebol, mas aqui nesse canal, como vocês já sabem, é diferente, e estamos aqui com a Thaís, Thaís, diz para a gente, o que você achou do jogo de futebol? Pois, ainda é muito cedo, para poder falar de posicionamento do time, onde é o que o Cruzeiro, ainda vai se envolver ao longo da temporada, mas o primeiro jogo, já viu que o Rodriguinho, ainda mantém um bom nível de futebol, fez boas jogadas, o Maurício promete muito lá na frente, assim como os meninos que jogaram lá na frente, o Thiago, o Edson também jogaram muito bem, e o Jackson, que também tem muito a se envolver, mas as críticas com os negativos que a gente observa, é que o Goa, não sendo uma equipe tão funcional, uma equipe tão desenvolvida como o Cruzeiro, quando foi, a Thaís mostrou um certo nível, que o Cruzeiro tem dificuldade, como o Neconólogo, então, o que é um destaque positivo, é que o Rodriguinho, o Maurício, o Thiago, o Edson jogaram bem, mas em outra partida, a Thaís ainda precisa ficar melhor posicionada, quando o Goa chegou, tem um exemplo de golpe, e assim, não se engana, parece que não sei o que, não é? Para quem pensa que mulher não entende o futebol, uma aula de comentário, não veio aqui para passear, ficou nítida, ficou nítida na fala dela, que ela conhece, ela entende o futebol, ela veio aqui para poder analisar o time, o que você espera, para a temporada, ou para o time do time? Eu espero o time sólido, que tenha um bom posicionamento, tanto no meio, tanto na defesa, quanto no ataque, que a gente não passe perrengues, quando todos os times forem atacar, que a gente tenha uma consciência, que é um time jovem, então, a gente sempre espera que os jogadores, vão ficar desesperados, então, é o que eu espero o contrário, que a gente sonha, que saiba atacar, que saiba se defender, e ter tudo certo, inclusive, e o Cruzeiro suma, o nosso velado brasileiro, o Cruzeiro deu um monte de alquilho, como o Brasil, e o campeonato mineiro, que seja o 30 desse ano. Observe, observe que a análise dela, foi em cima do time do Rollsport, o que nenhum de nós evidenciamos até agora, é uma equipe muito bem certinha, uma equipe que toca muito bem a bola, distribui com muita qualidade, e de fato, quando subiram o Cruzeiro, teve dificuldade para conter, mas graças a Deus, nós temos uma defesa consolidada, já entrosada ali atrás, com o Fábio, o Kaká, com o Léo, e até com o Edilson, caindo ali pela direita, não subiu tanto, deu uma consistência a mais, para a nossa defesa, e fez com que nós saíssemos com a vitória, na partida de hoje. Está isso? Eu que agradeço, pela oportunidade, todas as mulheres, que é importante, tem muito machismo no futebol, às vezes, sempre achando que as mulheres, vem para dar beleza, não só isso, você vem para dar o jogo, para botar a força antiga, não tem certeza. A voz feminina no Cé Silva, final de jogo aqui do Mineirão, o pé d'água caído, para nos premiar, para premiar essa grande vitória do Cruzeiro, mais um concedor, se protivitou, a tal entrevista para o canal, Cé Silva Sanga Azul, Eduardo, Eduardo, não precisa ser sobre tudo. Olha, foi a partida que, que a molecada representou, representou, só que teve uma hora, que meio que deu uma pesada, aí os moleques, ficam um pouco cansados, mas, estamos aí, junto com eles, fechados com o Cruzeiro, certo? E é isso aí, mano, a gente começou, já com o pé direito. O que se pode esperar, dessa equipe para 2020? Olha, a gente está em reconstrução, certo? Vamos de pouco a pouco, sabemos que, estamos passando, por um momento difícil, né? E, agora que temos que, abraçar a causa, né? Rumo, aonde sempre, a gente veio, que é Lensinho, o Gonaldo. A torcida hoje, deu um show, nas arquibancadas, simplesmente, um show. Cantaram uma música, aí que ainda nós, não aprendemos, mas nós vamos aprender, para poder também cantar, durante o ano de 2020. Valeu, rapaziada, muito obrigado, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar, nos seus grupos de WhatsApp, e fique conosco aqui. Tamo junto. e aí, e aí, e aí, Obrigado.